Mas é difícil né? Não vai gostar não Muitas pessoas deixaram de almoçar? Nude mais Quantas mais ou menos? Ah não sei de formato não Mais de 100? Ah bastante, não sei de formato a quantidade O que que eles falam? Ah eles almoçam muito, a casa dobrou o preço E tem gente que até deixa de almoçar e vai embora porque não tem o dinheiro né? É verdade Mas me dá uma base mais ou menos, 100, 200? Eu não sei de falar a quantidade, porque eu não posso falar também dentro do seu trabalho com a empresa né? É difícil de falar Mas digo assim, acho uma base de sacanagem porque tem muita pessoa que precisava almoçar aqui né? A maioria do trabalho salariado aí e tal, precisava de um almoço de 2 reais né? Sacanagem Entendeu? Entendeu?